E na noite de ontem, o 4º Batalhão da Polícia Militar apresentou o primeiro plano de defesa que foi realizado no Piauí sobre estratégias de prevenção e repreensão aos crimes violentos contra o patrimônio. A repórter Júlia Borges, ela tá ao vivo e vai trazer informações, inclusive a Júlia que vem acompanhando nessa capacitação que teve início aqui em Picos há cerca de uma semana, né, objetivando, né, Júlia, capacitar os policiais de Picos e região para crimes contra, combate a crimes contra o patrimônio, né, isso conta pra gente, Júlia, os detalhes da finalização desse curso. Bom dia pra você. Isso mesmo, Diandra, bom dia pra você, bom dia a todos que estão acompanhando Notícia de Picos nesta sexta-feira após uma semana de intensos treinamentos, simulações de diversos policiais de várias forças de segurança pública, entre elas Polícia Militar, Polícia Civil, PRF e Polícia Penal. Teve fim esse treinamento, o primeiro treinamento, o primeiro seminário de prevenção e repreensão no combate a crimes violentos contra o patrimônio público. E nessa finalização, nesse encerramento dessas atividades, foi apresentado o plano de execução criado aqui para o município picoense. Vale destacar que Picos é o primeiro município a ter o seu próprio plano de execução. Durante toda essa semana, os policiais passaram por diversas simulações, simulações de assaltos a agências bancárias, a carros fortes, treinamento, busca na mata, treinamentos também, simulações de ataques à base do PROSSEGU. E agora chegou ao fim esse primeiro seminário com essas atividades todas realizadas. E essa apresentação do plano de execução contou, inclusive, com a presença do comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, o Coronel Cheivan Lopes, que disse que esse plano de execução aqui em Picos vai servir de base para que outros municípios piauienses também elaborem os seus próprios planos. Vamos conferir na íntegra a fala do comandante-geral. Esse plano foi confeccionado com o apoio de diversas forças integrais de segurança, seja da área federal, com a Polícia do Aviado, com a área estadual, com as polícias militares, as polícias civis, os corpos de bombeiros, os peritos, os criminais e também forças municipais, com as guardas civis. Esse plano foi muito bem elaborado e ele serve de base para todos os embais do município do estado do Piauí, claro, dentro de uma adaptação do seu tamanho e a sua complexidade. Então, as forças de segurança têm que estar preparadas para, primeiramente, prevenir essa ação, mas estar preparadas mais ainda para reprimir, mas reprimir de forma inteligente, estratégica, científica e preparada. O que é isso que estamos fazendo? Capacitando nossos homens e mulheres de todos os níveis de segurança para fazer um enfrentamento e uma prevenção à altura que o cidadão piauiense precisa, merece e sempre terá por parte da sua segurança do estado do Piauí. Aqui nós temos apresentações de vários estados do Brasil que tiveram essas lamentáveis diferenças, passaram por isso, e tiveram que se reinventar, se superar e montar a estratégia que hoje conseguiriam zerar. E essas expertise nós convidamos e portamos para cá, que discutimos nessa semana, justamente, para que possamos montar um plano à altura do que eles já passaram, que tiveram como experiência, que hoje não possui mais esse evento nos seus estados, e nós queremos trazer essa expertise, experiência para cá, para que possamos continuar sem ter e, caso ocorra, possamos fazer um enfrentamento à altura de uma polícia qualificada e preparada que o povo do Piauí merece. Lembrando, Giandra, que esses treinamentos eram para que os policiais estivessem preparados para enfrentar aquelas modalidades de assalto conhecidas como novo cangaço e também domínio de cidades. Nós também conversamos com o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos, o Tenente Coronel Felipe, que falou um pouco mais sobre essa semana de treinamento e a apresentação desse plano de execução. Vamos conferir. Após a aprovação de todo o plano de segurança, pelo nosso comandante-geral, com a chancela também do comandante policialmente especializado, Picos está no seleto rol das 75 primeiras cidades do Brasil a ter um plano de segurança em vigência. Então, nós primeiro agradecemos a toda condição dada pelo comando-geral, pela Secretaria de Segurança, que proporcionou a vinda desses instrutores, bem como também a parceria das empresas de segurança, da Prosegu e da Brinks, trazendo e fazendo com que fosse possível a eclosão desse evento. Então, Picos, hoje, dá um passo muito grande em relação à segurança pública, especificamente no tocante a esses crimes violentos contra o patrimônio, crimes de uma natureza gravíssima, que são praticados mediante o domínio de cidades, onde a população é subjugada, os órgãos públicos, as autoridades constituídas são subjugadas e nós estamos devidamente preparados para dar resposta técnica, a resposta pontual e a resposta apropriada. Lembrando, Gêndra, que a última vez que Picos registrou assaltos dessa natureza, teve o de 2017, que foi a explosão de um caixa eletrônico que ficava na prefeitura de Picos, e em 2018 teve o assalto à agência do Banco do Brasil, no bairro Catavento. E como o próprio comandante da Polícia Militar de Picos disse, esse treinamento é uma forma de testar o policial, de deixar o policial, todo o policiamento de Picos em todas as suas esferas, preparados para responder à altura, caso crimes como esse voltem a ser registrados aqui no município. Gêndra.